Música Há exatamente um ano, nós mostramos pra você a situação de uma praça no setor Veracruz. O lugar onde seria pra lazer e diversão continua completamente abandonado, gerando revolta nos moradores. Se passaram 12 meses, mas o cenário continua o mesmo. Na verdade, pior. Agora, a praça tá servindo até de lixão a céu aberto. A área de infraestrutura é o campo, cheio de areia, cheio de mato. E o Veracruz tá precisando de muita coisa pra arrumar, né? Porque aqui quase a gente não tem nada, a gente é esquecido aqui, né? Em partes do local, o mato alto atinge mais de um metro de altura. Anilhas da tubulação de rede de esgoto estão jogados. E não há lixeiras e faltam bancos. E os que tem estão quebrados. Aqui nessa praçinha aquela ali, essa avenida aqui que é muito perigosa também, pra atravessar, porque aqui tem muitos idosos. Tem idosos de cadeira de roda aqui, tem esses idosos aqui pra subir mesmo, nessas coisas aqui. Não tem onde sobra um idoso na cadeira de roda. A falta de estrutura na praça preocupa os moradores, principalmente no parquinho, que está com os brinquedos estragados e enferrujados. Nesse prazo de um ano aí, pra vocês olharem aí, o mato está tomando conta, a quadra virou piscinão de água, quando chove vira um piscinão de ramos, que é só lama, e não tem lixeiras, não tem banco, não tem nada. A iluminação, às vezes, quando a noite fica tudo escuro, então a população está reclamando. Mais de um ano a praça nunca foi inaugurada, até hoje, né? Então, pra você dar uma olhada, o trem está difícil. A praça é um dos únicos espaços de convivência para a maior parte da população aqui do Veracruz 2. Só que o maior problema é que essas áreas, como, por exemplo, o campo de areia para jogar vôlei e até mesmo o campo de futebol, está tomado pelo barro. Onde deveria ter areia? Não tem. O mato está crescendo. E lá no campo de futebol, quando chove, vira um verdadeiro lama-sal. A promessa de revitalização vem há anos, mas nunca é concluída. E mais de três ofícios já foram enviados e a resposta sempre é a mesma. O imposto todo mundo paga, mas agora o benefício cadê? Até hoje nada, um ano já fez aniversário, né? Até que você esteve aqui e está fazendo aniversário. Um ano e até agora nada. Os moradores pedem uma praça digna, com espaços para atividade física, pista de caminhada, revitalização do campo de futebol e vôlei, além de um parquinho e bancos para que todos se sentem. Eu acho que aqui, arrumar essa onde a gente faz caminhada, esse campinho aqui para os meninos, né, brincar. Porque as crianças aqui não tem onde as crianças brincam. Olha esse parquinho aqui como é que está. Em nota, Comurque disse que vai tomar providências em relação ao mato alto e aos bancos quebrados. Não informou quando as obras começam e não disse nada a respeito de um projeto de revitalização geral da praça. E aí